Música 18 horas e 28 minutos, a gente volta nesse bloco falando sobre polícia. Um homem de 37 anos tentou matar o próprio sogro após uma discussão familiar. Esse caso aconteceu no mês passado. O homem estava foragido, mas foi preso hoje pela polícia. O suspeito possui uma extensa ficha criminal. Mário Souza Martins Neto, de 37 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão pela tentativa de homicídio do ex-sogro, um homem de 54 anos. O crime aconteceu no dia 22 de junho deste ano, no bairro São José, na Zona Leste da capital. Em imagens gravadas por câmera de segurança, é possível ver o momento em que parentes da vítima tentam agredir Mário Neto, mas ele consegue fugir em uma motocicleta. Segundo informações da polícia, a motivação do crime foi porque Mário não teria encontrado a ex-companheira e o filho na residência. Desde então, ele estava foragido, mas continuava ameaçando parentes da ex-mulher. E foi através de uma denúncia anônima que ele foi preso. Na ocasião, eu solicitei que fosse pelo menos três investigadores considerando a alta periculosidade desse infrator. É um infrator que já tem 11 passagens pela polícia, dentre eles por roubo majorado, roubo consumado, roubo tentado, receptação e diversas marias da penha. O homem foi indiciado por tentativa de homicídio e encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. Pois é. Mas tem jeito para pessoas como ele. Um projeto de ressocialização que acontece dentro dos presídios de Manaus está mudando a vida de muitos detentos. Esta semana, eu e o repórter cinematográfico Luiz Carlos Gomes estivemos em três presídios aqui da capital e acompanhamos a nova rotina de alguns desses presidiários. Dentro dessas paredes estão vidas humanas, aprisionadas por erros cometidos na criminalidade. A recuperação dos detentos busca dar um novo sentido ao futuro de cada um deles. Estratégia adotada pelo Estado para enfrentar o poder das facções criminosas dentro dos presídios. E o trabalho de ressocialização começa logo na parte externa do presídio. Aqui, os internos estão fazendo a limpeza do gramado. E tudo isso acompanhado por agentes de ressocialização que ficam o tempo todo monitorando. Mas não é só essa atividade que eles podem praticar aqui nessa ala. Ali à frente, a gente vê a oficina de refrigeração. Para se ter uma ideia, essa atividade começou há cerca de um mês. E já existem muitos internos interessados em participar. A lista cresce a cada dia que passa. Uma nova luz se acende para os detentos. Will Roberts está preso há quatro anos. Faltam ainda pouco mais de oito anos para ele cumprir a pena completa. Com as ferramentas na mão, o Will conserta um ar-condicionado. E está certo de que esta oportunidade precisa ser agarrada com intensidade. E quero a partir daqui desse curso aqui ter novos horizontes. Um terreno vazio ao lado da unidade deu lugar a uma horta orgânica. É daqui que saem as hortaliças para o almoço dos presos. Elias trabalha na plantação desde o início do projeto. Diz que aprendeu mais em quatro meses de trabalho do que em 36 anos de vida. Eu creio que, assim como eu, como meus companheiros que estão aqui, logo, logo muitos vão sair daqui e vão se reintegrar à sociedade. O trabalho voluntário começou em janeiro com apenas 20 detentos. Hoje, já são mais de 150 homens nas unidades. A cada três dias trabalhados, os internos recebem como gratificação um dia menos na pena. Progressão prevista na lei de execuções penais. Semana passada, um aviário começou a funcionar no terreno do presídio. Um passo a passo que começa a mudar a realidade do sistema prisional do Amazonas. O interno é captado pelo setor operacional, passa por todo o certame, se ele preenche os requisitos necessários, e só então ele é admitido no projeto para remissão de pena pelo trabalho. No complexo penitenciário Anísio Jobim, a reforma da cozinha está perto de ser concluída. O almoço dos internos será preparado aqui mesmo. Até uma padaria montada com equipamentos que estavam parados desde 2013 foi inaugurada e já atende boa parte dos presídios de Manaus. Isso aqui tudo não existia há 45 dias atrás. E os internos começaram o treinamento há mais ou menos um mês. A meta do governo do estado é que a gente amplie esses serviços atendendo a gestão pública. Então ainda na semana que vem, a gente está esperando nessa semana, na máxima semana que vem, por exemplo, nós iniciaremos a manutenção da M070. Um projeto que está apenas começando, mas que promete transformar a realidade da população carcerária do Amazonas. Os presídios do Amazonas abrigam mais de 10 mil pessoas. Nas unidades privatizadas, cada uma delas custa ao estado, portanto a mim e a você que pagamos impostos, 4.700 reais mensalmente. Bem mais que os mil e poucos reais pagos por estudantes da rede estadual. É, portanto, a inversão completa de valores. Gastamos mais com os presos do que com os estudantes, que são o nosso futuro. Nesse cenário sombrio, marcado por mentes ociosas e as oficinas do cão, o chamado crime organizado, enfim, temos uma boa notícia. Colocar presidiários para trabalhar é o desejo de 10 entre 10 brasileiros. A terapia pelo trabalho tem duas vantagens. Ocupa a mente desocupada e garante que esse indivíduo, ao cumprir sua pena, tenha como garantir seu sustento sem recorrer à criminalidade. Parabéns aos envolvidos. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo, com o jornalista Gerson Severo Dantas. E a Caixa Econômica Federal iniciou ontem o pagamento do abono salarial do calendário 2019-2020. O valor disponibilizado pela Caixa em todo o Brasil irá superar 16 bilhões de reais. Quer saber se você é um beneficiário? Então preste atenção agora nas informações de Luiz Rodrigues. É isso mesmo, a Caixa Econômica Federal iniciou ontem o pagamento do abono salarial mais conhecido como PIS do calendário 2019-2020. Vale ressaltar que os beneficiários nascidos no mês de julho serão os primeiros a receber este benefício. Os pagamentos são organizados de forma escalonada conforme o mês de nascimento. Quem nasce em julho receberá em julho, quem nasce em agosto receberá em agosto e assim sucessivamente. Vale ressaltar que o titular da conta individual que tiver o seu cadastro atualizado receberá de imediato aí esse crédito automático. Também vale ressaltar que o valor total disponibilizado pela Caixa para fazer esse pagamento é de quase 17 bilhões de reais para mais de 21 milhões de beneficiários. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigado, Luiz. E a Prefeitura de Manaus sancionou a lei que regulamenta o sistema de transporte de aplicativo na cidade. Ao vivo, Patrícia de Paula conversa sobre esse assunto com a gente. Patrícia, boa noite para você. Como vai funcionar? Boa noite, Alex. É isso mesmo. E olha, que uma dessas regras é que os responsáveis deverão comprovar que a empresa foi feita aí junto, uma junta comercial. E aí também, Alex, deverá comprovar que tem aí, seja essa empresa, seja tem a filial ou ainda a matriz, né, ou representante aqui na nossa cidade. Tudo isso é para resolver problemas aí também dos usuários, prestadores de serviços e ainda outras pessoas que necessitem falar de uma forma mais rápida com essa empresa. Eu estou aqui com o Alexandre Matias, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos e além dessa regra tem outros também, né, Matias? Sim. Agora ficou mais simples para o motorista de aplicativo que agora ele sabe como jogar, né? Antes nós tínhamos a autorização para rodar, mas não sabíamos quais as regras futuras. Hoje o motorista de aplicativo pode sim rodar com segurança e passar essa segurança para o passageiro. Isso aí, sem dúvida, é um grande ganho. A gente até agradece ao prefeito, agradece ao coronel Franklides da SMTU, né, da Mobilidade Urbana. E nós estamos aí, prestando com novas regras e a população também, um bom serviço a ela. Ok, muito obrigada. Muito obrigada, volto aí ao estúdio com você, Alex. Patrícia, obrigado pelas informações, obrigado também a esse participante. E veja a seguir, detalhes da Operação Guará, que prendeu membros da facção criminosa FDN em cinco estados brasileiros. E ainda, o calor de Manaus abre espaço para a primavera amazônica. A capital do Amazonas está mais florida. A gente explica o porquê desse fenômeno daqui a pouquinho, depois do intervalo.